É uma cabrinha, não há lei como os damarás, Ele diz que é chamadinha, olha a cabrinha, Me, 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 olha a cabrinha, não sabe quem é. Olha a cabrinha, me, 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 olha a cabrinha, não sabe quem é. Olha a cabrinha, me, 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 olha a cabrinha, me, 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 olha a cabrinha, não sabe quem é. Olha a cabrinha, me, 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 olha a cabrinha, não sabe quem é. A cabrinha, me, 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 olha a cabrinha, não sabe quem é. Olha a cabrinha, me, 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 olha a cabrinha, não sabe quem é. Eu, com a cabrinha, me, 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 olha a cabrinha, não sabe quem é. Olha a cabrinha, me, 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 olha a cabrinha, não sabe quem é. Eu, com a cabrinha, não sabe quem é. Olha, me, 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 olha a cabrinha, não sabe quem é. Olha carinha, meh, 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 Aplausos